História de vida de uns cara Que manda em Minas Gerais e adjacência Não tem jeito, é rei delas Chamado DJ Fiuza DJ De Luca Anota a placa Anota a placa Quem comeu te bagunçou Foi a tropa do trem bala Anota a placa Anota a placa Quem comeu te bagunçou Foi a tropa do trem bala Anota a placa Anota a placa Quem comeu te bagunçou Foi a tropa do trem bala Anota a placa Anota a placa Quem comeu te bagunçou Foi a tropa do trem bala Eu sei que tu quer escutar Eu sei que tu quer escutar Hoje na tua buceta O meu pau que vai tralar Eu sei que tu quer escutar Hoje na tua tchereca Meu fuzil que vai tralar Hoje na tua tchereca Meu fuzil que vai tralar Pode chamar tuas amigas Tua prima e tuas colega Pode chamar tuas amigas Tua prima e tuas colega Hoje tem churrasco na laje da favela Hoje tem churrasco na laje da favela Nossa língua e safra é Dá linguiça pra ela Dá linguiça pra ela O crime tá na rua O crime tá na rua Vou barulhar tua chota Vou barulhar tua bunda O crime tá na rua Vai barulhar tua chota Vai barulhar tua bunda O crime tá na rua O crime tá na rua Quem barulhou tua chota Foi o DJ Deluca Quem barulhou tua chota Foi o DJ Filusa